Música Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no vídeo de hoje eu vou falar que a animação australiana Vombarte ao combate que estreou nos streamings terá uma sequência Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo Segundo a variante Assola Media Adquiriu os direitos de distribuição internacional Para os próximos três longas de animação da franquia Sanctuary City Ou em tradução livre Cidade Santuário Produzida pela produtora australiana Like a Phantom Creative O primeiro será Combat Combat Back to Back Que será lançado nos cinemas pela Universal Pictures na Austrália Na primavera de 2024 A sola mídia venderá os direitos mundiais Incluindo Austrália, Nova Zelândia e América Latina A primeira filmagem foi exibida no European Film Market em Berlim Combat Combat Back to Back Segue a cruzada de capa de Meg Dickens Com a voz de Deborah Milman E seu fiel ajudante, Stewie Com a voz de Ed Oxenbold Que enfrentam o gênio tecnológico covarde Leni Glick Interpretado por David Elan De O Senhor dos Anéis Pedro Coelho 2 E Elvis A animadora principal Rebecca O'Brien Trabalhou anteriormente em Monstros ao Trabalho Do Disney Plus E Helena de Ávalo E Alice na Doceria das Maravilhas O filme será dirigido por Ricard Crusoe e Tânia Vincent E é produzido por Ryan Reeves Kristen Suavilles E Nadine Betts O filme estará pronto para entrega no terceiro trimestre deste ano Combat Combat Back to Back É o quarto longa animado da franquia Tales from Sanctuary City Ou em tradução livre Contos da Cidade Santuário As produções anteriores foram A Árvore dos Desejos Vombarte ao Ataque E Daisy Coca Foram lançadas nos cinemas em mais de 175 territórios Mas esses filmes que eu acabei de falar Estrearam aqui no Brasil nos streamings A Ocean Entertainment Parceira de financiamento da Like A Frontal Creative Está a bordo para os próximos três filmes Os próximos dois filmes apresentarão Uma família de preguiças Com uma filha imperativa E um tigre que pensa ser o último de sua espécie Bates disse numa entrevista Combat Vombat Back to Back É hilário e comovente Like A Frontal Creative adorou envolver grandes temas Como bondade, compaixão e amizade Na ação ininterrupta Assaltos e hilaridade do filme Solvang Lendland Diretor administrativo da Sola Media Disse numa entrevista Estamos empolgados para iniciar Esta nova colaboração E adoramos o senso de humor De Combat Vombat A história e os personagens são hilários E estamos convencidos de Que o filme divertirá famílias Em todo o mundo Estamos igualmente empolgados Com os próximos dois recursos animados E mal podemos esperar para anunciá-los E dar aos compradores Uma primeira olhada Nos próximos mercados A Screen Quilland Está apoiando Combat Vombat Back to Back Através do programa Screen Finance Tendo apoiado os outros filmes da franquia E pessoal E é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito meu canal Se você não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva no canal Clica no sininho Para ativar as notificações contra a verba de novo E também Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E comente aí nos comentários E pessoal E mais uma coisa Clica no like Para que o YouTube Recomenda meus vídeos Para outras pessoas E também Para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E também Se vocês não clicarem no like O YouTube vai pensar Que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar De notificar meus vídeos para vocês E pessoal Muito obrigado por achar esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau